Oi gente, pra quem não conhece, todo mundo conhece, essa é a louca da Bruna Tide, mãe da Luna E eu sou a Daphne, mãe da Lua E a gente tá usando essa blusa aqui sem querer Sem querer, a gente foi muito feio É, muito sem querer, né? A gente só entrou na mesma loja e comprou a blusa igual Tá, vamos dizer por que a gente comprou essa blusa igual Por que, Bruna? Ela esqueceu porque ela não sabe nem onde ela tá, ela é meio perdida no mundo Não, nem Mas eu vou contar Não, a gente comprou porque a gente tinha a doce de quê É, a doce de quê Quem será que vai lembrar do doce de quê? Quem comiu a nossa cuca de banana É, então, quem lembrar do doce de quê, comenta pra gente saber quem lembra, pra, sei lá, se a gente tá ficando louca e ninguém nem lembra, ninguém nem viu Quem comeu, ninguém pediu, assim, né? Não pediu, porque deu trabalho, né? Tanto que a doce de quê, assim, reluziu durante dois meses e fechou e nunca mais abriu, né? Até hoje, explodiu Até hoje, férias A gente tinha um Instagram de doces, que se chamava doce de quê E aí a gente começou com cucas, né? Que a Bruna tem uma receita, assim, super secreta Que eu implorei por anos pra ela poder passar essa receita no canal Já que não tem mais a doce de quê Você pode se preparar, que você vai aprender a fazer hoje E outra curiosidade sobre essa cuca da Bruna Essa cuca da Bruna é tão famosa, tão famosa Que gerou a doce de quê Foi, assim, um grande motivo do sucesso do doce de quê E ainda conseguiu um casamento A Bruna era solteira Ela casou por causa da cuca Por causa da cuca Mostra a aliança aí pra eles A aliança? A aliança, a aliança Depois a gente mostra Não, ela casou por causa da cuca Como assim, a outra aliança tá ali? Hã? Por que você falou que a outra aliança tá ali? A Luna Ah, tá Além dela casar Por causa da cuca Que aliança é maior do que um filho? Ela conseguiu um filho Tudo isso por causa da cuca Que é feita sempre com muito amor Muita dedicação Então se você tá aí, solteira Ou solteiro Procurando um marido Aprende essa receita É Faz essa receita Tira e queda Pensando muito no amor Que dá certo Melhor que macumba Melhor que marração Tá, então vamos fazer a cuca Vamos Aí depois a gente prova a cuca E a gente vê Se realmente A Bruna continua com a mão Da cuca Ou se Ficou pra trás Não Não Então vamos lá Vamos fazer a cuca De banana da Bruna Tigi agora 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 Agora a farofa É muito importante Estar com as mãos limpas Eu lavei minhas mãos agora E é mão na massa O calor da mão É importante pra derreter a manteiga E vai virar aquela farofinha crocante Da parte de cima Então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Toque de mágica Tá pronta, Bruna? Isso, é pra ser um toque de mágica, pra mostrar que fica tá pronta Mas é como vocês viram Vai, pera, um, dois, três Bom, enfim Não é toque de mágica coisa nenhuma Dá trabalho, mas não é muito trabalho assim É super fácil É só seguir o passo a passo que a gente ensinou a vocês A receita vai tá no link abaixo Não tem erro, tá? Só mentaliza o amor Vai dar certo Muito, muito amor Então vamos lá, vamos cortar pra ver se deu certo mesmo ou não Só quero constar que a cuca era pra ser de banana E é basicamente de doce de leite, né? Mas isso, assim, pra quem não tá de dieta não tem problema Não, não Faça, seja feliz, entendeu? Ame, seja amado Ou quem tá de dieta faz e come só um pedacinho O problema é comer só um pedacinho, né? A cuca tá muito quente, porque acabou de sair do forno Então provavelmente eu vou queimar a boca agora Ups, a água fresca Tá muito quente, eu acho Hummm Deu certo Olha, foi isso então Deu muito certo Não tem erro Não tem erro, faça um pouco em casa Depois comentem com a gente como é que ficou, se deu certo Se conseguiu fazer uma empresa que vende cucas, por exemplo, né? É Nossa, e por isso que a receita era secreta, né? Pra ninguém fazer isso, né? Abriu uma empresa Bom, se alguém quiser Porra, eliminaram a receita da minha avó É, mas enfim Então, obrigada Bruna De nada Por ter revelado essa receita tão secreta E outra coisa que é proibido fazer é roubar a farofa do pedaço dos outros Então, para de roubar a farofa Valeu, mano Tchau Tchau